Estamos no segundo bloco do Alerje Debate falando sobre alienação parental, que ocorre quando uma criança ou adolescente é induzido a se afastar afetivamente, fisicamente, de pelo menos um dos seus pais. E no bloco anterior a gente começou a falar um pouquinho sobre a lei da guarda compartilhada. Queria que o senhor explicasse mais os pontos da lei detalhadamente. Na verdade a lei 13.058 de dezembro de 2014, sancionada pela presidenta Dilma, visa dividir o tempo das crianças com os pais. Logicamente quando não houver um acordo e quando os dois genitores estiverem aptos a compartilhar essa guarda. Na disputa pela guarda unilateral o juiz hoje tem uma legislação que ele vai permitir a fazer, a dividir o tempo da criança com os dois pais. Essa é a guarda compartilhada. Um tempo igual para o pai e para a mãe. E aí em que momentos o juiz vai ter que decidir isso? Em que situações? Sempre que houver um conflito, sempre que os pais não se entenderem sobre a guarda do filho. Então normalmente o que prevalece ainda é o entendimento entre os pais. Não, não é entendimento. Antes dessa lei ser sancionada pela presidenta Dilma, o que nós tínhamos era culturalmente a guarda no lateral. O juiz acatava quase que automático. O que nos preocupa, isso também já levei ao deputado André Siciliano, é ainda a resistência também do judiciário. Eu acho que as leis têm alguns desafios. Primeiro você tê-las aprovadas. Segundo, tê-las assimiladas pelo judiciário, acatadas pelo judiciário e a sociedade as assimile culturalmente. A nossa grande luta hoje é que culturalmente isso seja assimilado porque garante o direito a crianças e algum... Dependendo do olhar você pode analisar que realmente garante o direito das mulheres. Então assim, hoje, quando não há este entendimento, o juiz ele decreta a guarda compartilhada. É claro que tem que ter uma análise básica daquilo ali. Só que o seguinte, o que a gente tem de experiências hoje aí, mesmo na questão da guarda no lateral, o juiz não tem muita análise do processo não. Ele pega lá, acata porque culturalmente, numa sociedade em que a mãe, em tese, sempre criou os filhos, acaba tomando essa postura. E a gente destaca que a lei da guarda compartilhada é uma lei de prevenção da violência. A gente fala que a alienação parental já é a violência. A gente sempre fala isso. Então a guarda compartilhada não acaba com a alienação parental, mas ela é o remédio bom para você diminuir a possibilidade de que aquele filho fique sendo afastado do pai, que é um dos principais mecanismos aí de alienação, do afastamento. E possa, nesse convívio mais harmonioso entre ambos, se construir os laços afetivos que têm que ser construídos, os laços amorosos têm que ser construídos. Reafirmando sempre, há pouco tempo houve um ato nacional em frente a vários fóruns, no mês agora de abril, dia 25 de abril foi o Dia Internacional de Prevenção à Lei da Prevenção à Aliança Parental. E vários pais se organizaram para ter determinado horário em frente ao fórum do Rio. Nós estamos aqui e a gente expôs isso. Não é uma causa própria ali. É o crescimento sadio daquele ser, daquela criança em que possa não sofrer com essa atitude que, covarde até, é utilizá-lo como um instrumento de dor ou outro. Quer dizer, quanto mais tempo a criança passa com a mãe, vamos dizer, vamos dar esse exemplo, porque pode acontecer de pai para mãe também. Sim. Mas quanto mais tempo a criança passa com a mãe, mais ela fica influenciada por essa aura, por esse clima que coloca ela contra o outro. Mas, na verdade, nós estamos falando das exceções, né? Que são muitas. Que o ótimo é que os pais, quando se separam, se separam, tenha o discernimento da melhor criação do filho, né? Porque compete aos pais, dá-lhe a melhor educação, dá um crescimento sadio. Então, nós estamos falando sempre nas exceções, que são muitas. Porque acaba virando regra. Porque quando se separa, tem sempre um problema e um dos genitores leva consigo aquela mágoa, né? O ideal é que, no interesse da criança, os pais se entendam. E agora, com a guarda compartilhada, os juízes podem, em cima de uma lei existente, quando houver o conflito, tentar adimir o conflito com a guarda compartilhada. Isso vai amenizar e vai melhorar, eu acho, as condições dos filhos. E aí, quanto menos, quanto mais também o outro que está sofrendo a agressão, porque é uma agressão também ao pai ou à mãe, a pessoa que está sofrendo isso. Quanto mais ele está em contato com a criança, ele também tem mais ideia do que está acontecendo, se aquela criança está sendo jogada contra ele. Porque, muitas vezes, não é uma questão assim, ah, você não vai ver. Essa é uma questão extrema que, rapidamente, o outro consegue identificar. Mas é aquela coisa, ah, você vai ver, mas olha, toma cuidado, chega lá, e se, e se, e se, só seu pai, não sei o que, não sei o que lá, ou sua mãe, no caso, não sei o que, não sei o que lá. Então, esses discursos, eu volto a insistir nisso, porque, às vezes, a violência é muito velada, né? É, tipo de violência simbólica. É, é muito... Exatamente. E aí, com a guarda compartilhada, isso pode ser identificado muito mais rápido, né? E sanado, porque quando a criança também convive com aquele outro, que ela só escuta falarem mal, que ela só escuta falarem mal, tem um momento que ela para e pensa, poxa, mas não é isso que eu vejo aqui, que eu vivencio aqui. E isso é perverso para uma criança de 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade. E isso é pior quando um dos cônjuges arruma um parceiro. Então, o pai e a mãe que se separaram, a mãe busca um namorado ou um novo marido, o pai pode unilateralmente influenciar muito. Isso ocorre, isso se aprofunda muito mais quando um dos cônjuges arruma um outro parceiro, uma parceira. E aí, isso fica mais aflorado. Então, eu vejo que vem em boa hora a lei da guarda compartilhada. Como eu disse, também uma coisa nova, assim como a alienação parental. O primeiro projeto no Congresso é de 2002, foi sancionado em 2008. Em 2010, 2011, tem um novo projeto que virou lei, né? Que é da guarda compartilhada. De dezembro, que é da guarda compartilhada. Então, é uma questão nova. Se nós olharmos para trás, temos 13 anos da primeira proposição no Congresso Nacional. E é uma coisa que, como nós falamos, o meu projeto de lei, ele visa tentar o esclarecimento, tentar buscar, principalmente, saúde, educação, assistência social, no judiciário, muito, muito importante. E também na área da segurança. Você esclarecer, divulgar e dizer do direito, dizer do que tem que ser feito. Porque, como é uma cultura nova, muitas das vezes o próprio judiciário tem dificuldade de dirimir a dúvida na hora que um dos pais, um dos genitores, busca o seu direito. Só para esclarecer a permanência, não quer dizer que vai haver alienação. Porque, mesmo na guarda compartilhada, você pode ter nuances de alienação parental em nenhum dos pais. A gente, lamentavelmente, convive com alguns pais que têm sequelas muito sérias. Já desenvolveram a síndrome de alienação parental, que, às vezes, a gente até chama o companheiro à razão. Falei, olha, espera aí, você está fazendo a mesma coisa. Porque cria um grupo de discussão. Nós criamos esses grupos de discussão, participamos disso. Mas, assim, o mais importante, eu acho que esse daí é o princípio educativo da norma. E aí, a gente enfatiza muito a lei do deputado André Siciliano. E, nesse caminho para a consolidação dessa discussão que ainda é nova na sociedade. Apesar de ser secular a parte da alienação parental. Não é uma coisa que acontece desde já. Mas, reafirmando, não interessa o status da sociedade, há um desconhecimento ainda desta prática. E, falando, muitas vezes, quando a criança cai nesse processo, ela está na adolescência, que já é um momento difícil, né? Sim. Para todos nós. E, onde as revoltas estão muito afloradas, né? E a gente tem relatos muito tristes dessa consequência com as crianças. Então, a gente agradece muito a iniciativa do deputado André Siciliano em colocar isso aqui no Estado do Rio de Janeiro. Porque, afirmando, enquanto isso não se tornar uma cultura na sociedade, nós temos que, através das leis, colocá-las para que se torne comum no nosso dia a dia. Eu já escutei de advogados falarem, ah, mas já existe uma lei sobre isso. Mas uma lei de campanha, né? Uma ideia de você fazer uma campanha, de levar isso, de divulgar, torna, no caso, a determinação legislativa mais efetiva. Na verdade, a lei existe, se a parte desconhece que ela existe e não buscar o seu direito. Então, o que a gente quer é fazer uma campanha de esclarecimento, levar todas as cidades do Rio de Janeiro e sempre com os órgãos públicos, porque fica mais direto e melhor para que o cidadão tenha conhecimento dos seus direitos. Agora, uma coisa interessante que o senhor disse foi o seguinte, ah, esse é um assunto novo, um assunto novo dentro desse campo, dessa esfera legal, judiciária, mas é algo que ocorre há muito tempo. Ah, com certeza. Eu digo que é um assunto novo tratado no parlamento, mas que as famílias sofrem. E, Adriano, eu queria que você me contasse, porque às vezes as pessoas ficam escutando isso e falam, ah, isso é coisa do passado, isso acontecia antigamente, não é possível. Eu queria que você me falasse de alguns casos, você que trabalha com os direitos humanos há tanto tempo e também em especial com essa causa. Eu queria que você relatasse aqui algumas coisas que realmente deixaram você muito perplexo, embora você tenha experiência nessa área. A gente tem das nuances mais, vamos dizer, superficiais, que não se deixam de ser danosas, do tipo, teve um feriado agora, duas feriadas no Rio de Janeiro, a mãe obrigou a entregar o filho no meio do feriado, simplesmente para entregá-lo, né, e o filho foi chateado porque não queria ir, até casos muito graves, a gente cita, mas sempre preservando o nome da pessoa, que a mãe violou lá a filha e fez um registro de abuso sexual e o pai é obrigado a andar com um bolo de documento nas costas para que não seja, caso ele seja detido em alguma situação, ele não sofra o que ele sofre, às vezes nas distritais, nós sabemos o que acontece. Recentemente também um pai foi numa delegacia para responder a uma ação de ameaça, né, dentro da Lei Maria da Penha, e ao falar, olha, isso aqui é uma prática da nossa parental, não, isso aqui não é problema nosso, não, isso aqui é problema fora daqui. Foi até um dos motivadores, né, na nossa discussão com o deputado, os movimentos com o deputado, para que isso, que isso, isso agora, foi agora em dezembro passado, não foi tanto tempo assim. Então só uma outra nuance, como é que isso se dá, tem um episódio de um pai em que a mãe recebe uma pensão, né, vitalícia, em que ela muda de estado com os dois filhos e a mãe dela. Quando ele consegue identificar onde ela está, o estado que ela está, ele consegue tentar fazer um movimento judicial para acessar os filhos, mas ela muda novamente, chega às raias aí de um problema grave psicológico, né, porque ela perdeu completamente os vínculos, a vida dela é dedicada a criar esse dano de afastar o pai dos filhos, tem coisas muito graves, muito graves mesmo. A gente pegar os relatos, em várias reuniões que a gente participa, a gente sempre acha que o nosso problema é até pequeno diante do que é colocado. E aí a lei é utilizada de maneira muito ruim, deputado. Um exemplo, um pai foi buscar um filho em casa, a mãe começou a discutir, o pai não reagiu, ela foi chutar a porta do carro para danificar o carro. Aí ele, creio eu, por uma reação, abriu a porta do carro. Ela chutou, quebrou o pé. Quando ele chega em casa, chega a mãe com uma viatura da polícia militar atrás, foram ambos todos levados para a delegacia. Olha, a questão não é só constrangimento para o pai. Imagina a situação para uma criança, que é uma pré-adolescente, nesse período de 9 anos de idade, a menina. Então, a gente tentar, através das normas, começar a criar, a desconstruir isso daí, é o grande desafio. E reafirmando, sem esse processo de educação de direitos humanos, sem esse processo de orientação, a gente não consegue efetivar as normas, a gente consegue efetivar as leis. Por isso a importância de envolver todos os profissionais, principalmente da área de segurança. É, porque acabam sendo... Educação e segurança, porque acaba a ponta. Porque, às vezes, um dos pais que vai fazer o registro, o pessoal automaticamente vai registrar. E hoje, por conta da lei de Maria da Penha, eu sempre brinco, é que a gente aqui não pode legislar. Mas vou fazer o João de Olaria. Porque também... Para buscar o direito também do outro cônjuge. Mas é um problema. É um problema, a sociedade tem vivido esse problema muito sério. E ainda mais hoje, com internet. Então, um dos pais, por exemplo, nessa questão da Maria da Penha mesmo, de violar o direito dos filhos, isso voa e o pai ou a mãe acaba se prejudicando muito. Em vários casos. A mãe fez questão de espalhar pela rede social, espalhar por e-mails, que o pai estava sendo arrolado na Maria da Penha. Até porque ele tinha um histórico voltado para... Isso o atingiria profissionalmente. Então, ela fez questão de espalhar isso nas redes. E aí, como é que se desfaz o dano disso? E esse dano do rapaz, perdão, quase falei o nome dele, do rapaz, dessa questão da... Quando foi à delegacia, sobre a acusação de ter violentado a própria filha, ele sofreu um constrangimento enorme. É impressionante. As pessoas cometem crimes até, né? Sim, isso é doença caluniosa, tipificado no Código Penal. Muitíssimo obrigada, Adriano, pela sua participação no programa. Muito obrigada, deputado. Sucesso no projeto. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerge.tv. Até a próxima. TV Alerge, o canal do Povo Fluminense. O nosso programa já está terminando.